Essa é a minha máquina caseira, ó, eu fiz e inventei ela há muitos anos atrás, olha como que é. A gente tinha sempre a máquina estragando da mãe e aí eu resolvi fazer isso aqui para lavar roupa porque ir para o tanque era difícil, muito frio e era muita roupa para lavar, nós somos oito irmãos. Então, eu resolvi fazer isso aqui. Então, agora eu vou encher d'água a minha máquina e vou lavar minha roupa. Eu mostrei para vocês, olha, que a gente corta aqui, né, eu cortei demais aqui, corta com a faca, vocês fazem a, bota o moldezinho ali, risca e corta. Aí, como eu cortei demais, eu coloquei e colei essa outra, esse outro plástico que é dessas aqui, ó, ó, eu coloquei dos baldezinhos bem pequenininhos, sabe, ó, pode ser qualquer um. Esses aqui é dos baldezinhos bem pequenininhos 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 bem pequenininhos. Então, eu vou colocar mais ou menos um pouco de água aqui, vamos ver. Depois eu mostro para vocês o quanto, o quanto de água que vai. Essa aqui é a minha máquina que eu tenho também na praia e aqui é a caseira que eu já mostrei nos outros vídeos como que é. Ó, essa tá direitinha, né, a úlgura, eu acertei, ó, essa cortei pouquinho as roupas, eu lavo nessa aqui. Aí, quando é um pouquinho mais, eu vou coçar naquela ponta ali, ó, mas essa já tá bom. Ó, o quanto de água que eu coloquei aqui. Eu vou lavar algumas roupas agora, que não é muito, mas depois eu vou lavar bastante roupa. Então, eu já deixei a água aqui pra lavar bastante roupa. Aí, eu lavo tudo e depois eu enxagou. Só que eu não vou mostrar tudo pra vocês, porque o vídeo vai ficar enorme e longo. Então, agora eu vou colocar o sabão líquido que eu fiz no vídeo anterior, que vocês vão ver aí, ó. Eu vou botar duas tampinhas. Ele faz bastante espuma. Dá pra fazer, ó, eu fiz esse aqui de 4 litros e 300, né? Tem que fazer bastante. Ó, vou colocar minha roupa aqui. E vou colocar a tampa, ó. A tampa não é nada trabalhoso fazer isso. E a gente, ele faz sucção, né? Agora eu não perdi o nome da dona coisa, ó. Esse aqui faz sucção, ó. Tá? Vamos colocar ele ali de novo. E é só fazer assim, pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. Não tem nada que canse, ó. E vai lavando a roupa. Vai saindo toda sujeira. Vai misturando o sabão ali. Ó. Dá umas, duas, três, quatro, coisinha. Olha aqui, ó. Olha como é que fica. Olha como é que tá, ó. Ó, o sabão é ótimo. Todos os meus sabões são ótimos, ó. Faz espuma, lava, perfuma e deixa a sua roupa limpa. Então, é isso aí, gente. Eu vou lavar aqui a minha roupa. E beijos pra vocês e até o próximo vídeo, ok? Então, amigos, até o próximo vídeo. E beijo a todos!